Recuperando a bola, de novo dentro da área, olha só a chegada do Laranjeira, puxou para o pé direito dentro da área, bateu e fez! Atrás ali com o Indiguinho, é para o Iano, mano a mano, para cima do Hernando, ele tentou botar na área, vem o toque e o gol! A marcação, olhou para a área, fez o cruzamento, a tentativa passou, quem sabe agora para o Vasco, vai pintar o gol! Puxou para a perna, está ali na meia lua, voltou o Rafael Carioca, uma pancada e o golaço! E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal!